Larguei meus ombros ao chão Dormi nos teus pra despertar no meu colchão A insegurança me fez falso e moralista Não tão falso quanto a pele que te habita É sempre a busca do abstrato que te abasta o medo De um deus ausente que entre os velhos filha por teu dedo E eu sigo livre me prendendo ao desviar do vento Pra socorrer quando algum dia te encontrar o suicídio Tu não vai querer filmar o meu corpo sensual Porque tendo de roupa, isso não é o aborzão Vai ter que ir a outra pistola agora Volta o tempo que escrevia em mim Tuas poesias sem fim Pra me lembrar que eu sou o dono do sim Teu corpo é um risco divino Eu quero escolar E as minhas faixas favoritas estão no lar O lado B a gente esquece só pra te guardar E faz da noite coletânea pra continuar Fecha as cortinas do que o sol promete encontrar Apaga a luz e volta logo a cúpula no lugar Depois de sombrar e lembrar o que eu deixei passar Pode voltar pra escuridão E sei te amar no lar Mecane-se a romantização Eu não me importo com teu coração Eu só quero ler esse engate de cima pra baixo Até escorregar nas mãos Oh, houve rumores que uma participação Foi descartada nessa nova edição E a gente esquece o 80D pra vir pra agora de uma vez Porque eu nunca gostei de divisão Teu corpo é um risco divino Eu quero escolar E as minhas faixas favoritas estão no lar O lado B a gente esquece só pra te guardar E faz da noite coletânea pra continuar Fecha as cortinas do que o sol promete encontrar Apaga a luz e volta logo a cúpula no lugar Depois de sombrar e lembrar o que eu deixei passar Pode voltar pra escuridão E sei te amar no lar Teu corpo é um risco divino Que eu não posso contar E as minhas faixas favoritas vou ter que gravar Nesse cassete pra escutar quando eu quiser roubar 83 se envenou e nunca vai tocar Teu corpo é um risco divino Que eu quero escutar E as minhas faixas favoritas estão no lar O lado B a gente esquece só pra te guardar E faz da noite coletânea pra continuar Fecha as cortinas do que o sol promete encontrar Apaga a luz e volta logo a cúpula no lugar Depois de sombrar e lembrar o que eu deixei passar Pode voltar pra escuridão E sei te amar no lar Tchau, 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 tchau